NAMASKAR AM SWAMI Outro dia, você mencionou que o pensamento é muito necessário para fazer qualquer ação. Às vezes sinto que a ação que fiz é baseada num pensamento que não é meu. É possível que alguém plante um pensamento na minha mente, fazendo-me pensar que é meu? Nenhum. Nenhum dos seus pensamentos é seu. Nenhum dos seus pensamentos é realmente seu. Por favor, veja. O pensamento é algo que você gera a partir de informações implantadas. De todos os tipos de coisas que atingem você. A maneira como você pensa agora depende do tipo de família em que você nasceu, que tipo de pais você teve, que tipo de educação, que tipo de sociedade, que tipo de origem social, origens religiosas. Todas essas coisas não estão decidindo como você pensa. Sim ou não? Com certeza, não é? Então, como você pode dizer que é seu pensamento? Todos os tipos de pessoas estão trabalhando. Se você está falando sobre alguém querendo conscientemente plantar um pensamento em você, isso é possível? É muito possível. Mas você não deve entrar nesse modo. Porque toda vez que você fizer algo errado, você vai pensar. Alguém plantou isso na minha. Mesmo que você deixe alguém plantar isso na sua cabeça, ainda é criação sua, não é? Sim? Você deixa alguém plantar um pensamento em você, isso também é criação sua, não é? Ah, alguém plantou um pensamento na minha cabeça, o que posso fazer? As pessoas estão assim, isso virou moda em todo lugar. Isso era uma coisa indiana. Quando os indianos ficaram muito ricos, muitas gerações atrás, e eles ficaram naturalmente preguiçosos, eles chegaram a isso, se Deus quiser. Qualquer coisa que você pergunte, eles dirão, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou me levantar. Quem sabe quando o bendito Deus vai querer. Se eu fizer isso, foi a vontade de Deus. Se eu não fizer, não foi a vontade dele. Esse é um truque horrível. Mas continua. Pelo mundo. Tudo o que for importante para eles, de qualquer forma, eles farão. Se você perguntar algo, eles dirão, se Deus quiser. Sim. Eles dirão, se Deus quiser, eu irei jantar. Não, eles irão comer. Se você disser, posso jantar, eles dirão, se Deus quiser. Então, podemos plantar um pensamento? Definitivamente podemos. Na verdade, podemos plantar toda uma filosofia em você, se você quiser. Por que apenas um pensamento? Uma série completa de pensamentos, uma série complexa de pensamentos, podemos plantar na sua cabeça. Mas, existem diferentes maneiras de plantar um pensamento. Existem maneiras obscuras de fazer isso. Existem maneiras diretas de fazer isso. Existem outras maneiras de fazer isso, em que um pensamento não é plantado. Você é levado a pensar de uma certa maneira, puramente para seu bem-estar. Isso precisa ser feito. Caso contrário, você vai se espalhar por todo canto e passar a vida sem nenhum propósito, sem chegar a lugar nenhum. As formas obscuras de fazer isso envolvem muitas diversas artes obscuras, através das quais eles plantarão pensamentos negativos em sua cabeça. Onde você trabalhará para a sua própria destruição. Uma maneira direta de fazer isso é a dos professores escolares. Eles estão tentando te dizer isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor, sabe? constantemente. Ou a maneira dos gerentes de marketing. A Coca-Cola é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real, é a coisa real. Agora você diz é a coisa real. Se eu disser é a coisa real, você dirá Coca-Cola. Em todo lugar está escrito ao redor do mundo é a coisa real. Então, isso é apenas por repetição. é direto, se quiser, você pode rejeitar. Mas o primeiro, se você for vulnerável, de alguma forma você não tem escolha, ele entrará na sua vida de qualquer maneira. A última maneira de fazer isso só acontecerá se você estiver disposto, aberto e receptivo. Do contrário, a pessoa que faz a última maneira de colocar pensamentos em você nem está interessada em fazer tais coisas. Somente se você estiver disposto, aberto e quiser seguir um determinado caminho, mas se você não tem a coragem necessária para se agarrar a algo que precisa fazer, então um pensamento pode ser implantado em você de uma maneira diferente. Então, se você está falando sobre pensamentos negativos sendo implantados em você, tudo o que você precisa fazer é trazer alguma meditação simples ou algo em que seu sistema se organize de tal forma que essas coisas não possam afetá-lo. Ou você deve carregar algo com você que criará um certo casulo de energias ao seu redor em que essas coisas não possam afetá-lo. Existem várias maneiras de evitar que outra pessoa influencie seus pensamentos. Então, também estou disposto a plantar um pensamento em você, mais do que um pensamento em você. Posso plantar um explosivo em você se você quiser. Não uma bomba, um explosivo. Sabia que existe uma diferença? Uma bomba é puramente destrutiva. Um explosivo pode ser usado de muitas maneiras, não é? Se você quiser, eu posso plantar um explosivo. Por que só um pensamento? Se você simplesmente sentar, boom, vai explodir. Posso plantar um explosivo, um explosivo de êxtase, se você quiser. Se você simplesmente fechar os olhos, tem muitas pessoas aqui, se elas apenas fecharem os olhos, seus globos oculares irão. Pop! Por que só um pensamento? O pensamento é algo rudimentar, muito superficial. podemos plantar energia em você de tal forma que ela guie sua vida onde quer que você esteja, o que quer que você seja. Existem tecnologias melhores do que pensamentos. tecnologias melhores do que o que você ou seja o que você faz um que você faz o que você faz . O que é isso?